Oi, my friends! Hoje vim trazer pra vocês o lançamento da Vonta. Espero muito que vocês gostem. É esse lançamento que é o Harry Story Love Inspires, tá? É o Eau de Parfum. Veio assim nessa caixinha linda, my friends, olha. Linda, linda, linda. Na caixinha de 50ml, tá? Está escrito, uma fragrância para mulheres que mudam o mundo, tá? Com seu amor próprio, se inspire pelo toque adocicado do prailinê, pela prailinê, quer dizer, pela ousadia da Iris e pelo conforto do jasmin, para se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo, e inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo, tá? Então, essa é o novo Eau de Parfum, ó. Avon, Harry Story Love Inspires, tá? É maravilhoso, my friends, esse novo lançamento da Avon. Vai ficar por R$ 59,90 depois no catálogo, tá? Ele vai vir por R$ 59,90. Então, essa fragrância, né, já possui uma no catálogo, que é o Harry Story normal, tá? Agora, veio essa nova fragrância, né, do Harry Story, tá? Aqui, ó. Harry Story Inspira. Novo perfume ideal para a mulher, que se orgulha da própria história, tá bom? O topo dele é a sensualidade do jasmin, my friends. O corpo dele é a força da Iris. E o fundo, o adocicado do prailinê, tá? Vou abrir, veio assim, nessa caixinha, bem bonitinho, tá? Com esse tom maravilhoso. Ele é assim, ó. Tem a válvula em spray pink aqui, ó. A válvula dele aqui, o canudinho da válvula é pink. E a tampinha é cristal e é assim, ó, tá? Eu achei muito lindo, ó. Muito lindinho, combinou até com a minha roupa que estou hoje. Achei muito fofo, my friends. Então, é lançamento da campanha, é pré-lançamento da campanha, né? Aqui, sete. Na oito, já vai lançar ele. Na oito, essa daqui, já vai lançar ele já, né? Tá trazendo vários... Estou trazendo vários lançamentos, sim. Eu vou falar... Vou trazer também do desodorante, my friends. Vou trazer também dos outros, ó. Aqui, ó. Vai estar por R$ 59,90. Madeira floral, ele é. Já com lançamento da campanha oito. Então, vamos começar. Ele é assim, né? Já mostrei o vidro. Agora, vou borrifar. Quando a gente borrifa, my friends, a primeira nota que vem, que a gente sente o cheiro... E eu fiz os testes vários dias, eu experimentei. Eu senti... Não senti a sensualidade do jasmin, falar bem a verdade. Eu senti, foi a nota de fundo, tá? Assim que eu borrifei, eu já senti o adocicado do prailinê, tá? É esse adocicado do prailinê que perdura. O prailinê é obtido da amêndoa, tá? Que foram fervidas com açúcar, às vezes também a partir de avelãs. O prailinê, a prailina, traz as criações perfumadas, basicamente femininas. Uma nota saborosa. Entre o açúcar, né? O caramelizado do açúcar, a amêndoa e a avelã, tá? Por isso esse cheiro amendoado, my friends. É maravilhoso. Depois que passa um tempo, assim que você borrifa, você começa a sentir o cheiro mais floral. Depois vai exalando, né? Depois que eu acho que eu senti, assim, essa nota do corpo, que é a força da íris. Que é aquele cheiro da íris, tá? Que é outro tipo de floral. E no fundo eu senti a sensualidade do jasmin, my friends. Então, em minha pele ficou aquele cheiro amendoado, aquele cheiro de doce caramelizado do prailinê, tá? Do prailinê aqui, ó. Prailinê. O suave perfume do jasmin, né? Que é uma sensação, assim, aquele cheiro de flor. Fica mesmo, mas eu só consegui sentir depois, no fundo, sabe? No topo, eu senti muito, muito, muito esse doce do prailinê. A doce casa do prailinê. Mas não é enjoativo, tá? Eu não achei enjoativo. Achei maravilhoso. Na minha pele durou duas horas. A duas horas e meia, tá? E mais de três horas, assim, rente a pele e ficou esse cheiro maravilhoso, desse adocicado do prailinê. Depois eu consegui sentir, sim, o cheiro do jasmin e da íris, tá? Mas foi assim, tá? Na minha pele ficou desse jeito. Não sei se na sua pele vai predominar o prailinê, mas na minha pele foi esse que predominou, tá? Estou assim com esse cabelo, porque está com óleo de rícino. Estou fazendo uma equitação. Então, é isso, my friends. Esse daqui foi a resenha, né? Do novo Hair Story Love Inspires, tá? Que predomina muito essa nota maravilhosa do prailinê, que é o sintético, né? Do doce, ó. Do prailinê, que é, no caso, avelã, né? Amêndoa, né? Ele é obtido desse cheiro sintético da avelã e da amêndoa. Maravilhoso, my friends. Hum, amei demais, tá? Eu gostei, ó. Falar a verdade. Vou usar muito, principalmente, no inverno agora. O jasmin, ele fica mais fresquinho. Depois que vai, você sente aquele cheiro do prailinê, né? Que é um amendoado. Você sente o jasmin e depois, por último, você sente a íris. Eu achei assim, tá? Mas, gente... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, já se inscreve no canal. Obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal. Fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! Entenderam, né? Tchau!